Música Estou me levantando, o tempo está chegando Fiel, você se montou e sobre mim te colocarei Estou me levantando, você crê, o tempo está chegando Fiel, você se montou e sobre mim te colocarei Estou me levantando, você se montou e sobre mim te colocarei Morrer para o mundo e nascer com o Senhor. É importante, não é nada forçado, não é obrigatório. A ordenança de Deus na nossa vida, ele tem ordenado para que nós possamos crer, eu vou ler aqui, quem crer e for batizado será salvo. Eu vou ler aqui, que está em Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, nós estamos aqui, perante Deus, e nós temos até testemunha aqui, nesse momento ímpar. O batismo é um momento ímpar na vida da gente, que é uma vez só que nós batizamos. Por que eu quero dizer isso? Porque Jesus foi batizado por João Batista. Ele chegou naquela água, então a palavra de Deus fala que ele saindo da água, então ele foi batizado. Então, o que eu quero dizer? Antes da Rosa falar alguma coisa, eu queria dizer que a diferença do batismo por aspersão e o batismo por emersão, é aquele que você batizou, talvez quando o padre batizou você, é assim que acontece o batismo de aspersão. Mas a palavra de Deus não fala desse batismo para nós, ela fala do batismo por emersão. Por que? Jesus saindo da água, se ele saiu da água, por que ele entrou? Então ele não ia lá para só pôr a água na cabeça, então ele foi emergido na água. E é isso que nós vamos fazer nesta tarde. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. Com a palavra de igreja do Senhor Jesus, amém? É uma alegria, né? Muito grande. Porque, eu não estou falando da igreja, irmãos, porque nós somos o templo do Senhor. Nós somos a igreja. A igreja não é a parede, a igreja não é a cadeira, a igreja não é a capa, a igreja não é a piscina. A igreja somos nós, né? E como o pastor falou, a palavra de Deus fala em um livro de Mateus, que Jesus chegou, depois de sair da Galileia, ele chegou no Jordão e disse para João Batista, quero que me batiza. João Batista até questionou, falou, Senhor, mas eu que preciso ser batizado pelo Senhor. Não o Senhor me batizar, mas ele falou assim, é preciso cumprir todo o mandamento de Deus. Então, Jesus entrou na água, João Batista batizou ele e assim que ele saiu da água, a Bíblia fala, a palavra de Deus fala assim, que quando ele saiu da água, desceu o Espírito Santo em forma de uma polpa e disse assim, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, cada um que vai se batizar, porque o batismo é mandamento do Senhor. Se o próprio Jesus fez isso, é para nós fazer também, certo? Então, quando nos batiza, o Senhor já fala, esses são os meus filhos amados, em quem eu tenho prazer. Amém, igreja? Então, a igreja, a igreja no ar, família Projeto de Deus, é o terceiro ano que esse ministério está aqui na Rua Zaira B, 528. E para a honra e clara de Jesus, nós já temos 18 candidatos, não tinha 18, nós já batizamos com esses 4, 8. Em setembro, iremos batizar o restante, amém? E mais pessoas que quisesse batizar, que decidir batizar, a gente vai se batizar em nome de Jesus Cristo. Não é no meu nome, não é no nome do pastor, não é no nome de nenhuma igreja, é no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E eu não poderia deixar de dizer que o batismo significa morrer para o mundo e nascer com o Senhor. Então, as coisas velhas vão ficar para trás. Agora, isso daqui para frente vai ser tudo novo. Aqui, Pedro disse aqui, Arrependei-vos, a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vós diz, A respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe e todos aqueles que estão perto. Deus, nosso Senhor, chamar. Então, ele está falando aqui. O batismo é para nós, para todos que estão longe, aqueles que estão perto. É para nós, os nossos filhos e todos aqueles que Jesus chamar. Porque você tomou essa decisão, porque Jesus falou com você. Então, nós vamos orar agora, neste momento, para agradecer a Deus, para que a gente dá início nesse ato tão importante, tão valioso na vida de cada um que está aqui. Agora, depois que você orar, a gente vai entrar atrás de batizão também. Outra mão. Agora, depois que você está aqui, com a mão, tá? Um minuto. Depois, aí, a gente vai dar início no batismo, tá bom? Então, pode orar, Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, venha cuidar, Senhor, de se batizando. A fé deles, Senhor, não para por aqui. A palavra de Deus fala aqui, em que eles forem batizados, serão salvos. Mas não é, se querem ser batizados, serão salvos. Nós temos que permanecer até o fim. Se Jesus não voltar, nós temos que estar até o fim. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essas vidas que decidiram descer no batismo nesta tarde. Senhor, venha adençoar, Senhor, venha cuidar deles, que eles possam permanecer até o fim, até a Tua volta. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Sai daí, é aqui. Você está colocando a mão no outro lado, Camila? Valeu. Glória a Deus. Vai, sim. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Amém.